Tem um dado, que eu queria começar que a gente pudesse discutir, que eu acho que tem uma influência irreal nessa questão das eleições de 2022, que talvez as pessoas não estejam olhando muito, mas caiu nessa pesquisa o medo das pessoas em relação à Covid-19. De todos os dados, esse foi o que mais me chamou a atenção. Eu quero saber o seguinte, isso tem impacto eleitoral, Serrão? Essa queda no medo, nessa coisa das pessoas realmente ficarem um pouco apavoradas com o vírus, não quererem contato com as outras pessoas, enfim. Como é que você vê isso? É um número que te chama a atenção? Saudações, meus amigos e amados haters. Era um dado esperado de acontecer. A tendência é que as pessoas, com a vacinação, com a chamada infestação de rebanho, que é o que nós estamos vendo agora, ela acontecer. Que as pessoas comecem a considerar a Covid, isso na Europa já acontece, como uma gripe, uma virose normal. Ela não é e nunca será uma gripezinha. O negócio é desgraçado. Mas perde-se aquele viés de utilização política que houve aqui no Brasil, principalmente em relação ao Covid. E o presidente Bolsonaro sofreu muito desgaste na imagem dele, em função da maneira como gerenciou a comunicação em tempos de Covidão. E o que ele fez? Ele cometeu erros de comunicação básicos, sobretudo na questão da vacina. Ele foi crítico da vacina, embora fosse ele quem comprasse a maior quantidade de vacinas. Então, isso politizou demais a questão do Covid. Ele estabeleceu um confronto desde o começo. Ele e o João Dória, não se sabe aí quem começou a guerra primeiro, mas o Dória rompeu com o Bolsonaro e tentou desgastá-lo em cima da questão da vacina. O Dória pousando como o pai da vacina. Bom, se você acredita nos números das pesquisas, veja o resultado. João Dória está muito lá embaixo nas pesquisas e Jair Bolsonaro nem tanto. Mas poderia estar com números, talvez, melhores. Se as pesquisas realmente refletissem a verdade, se não houvesse nelas uma clara manipulação metodológica. Está muito na cara que essas pesquisas têm várias formas de metodologia. E quem faz a divulgação escolhe a metodologia mais conveniente. E aí, a mídia faz a festa. Os partidos utilizam de esquerda, sobretudo, para fazer campanha eleitoral, dizendo que Lula pode ser presidente da República do Brasil. Repito, não tem a menor condição. Brasileiro não vota em ladrão. O povo brasileiro tem uma essência, na sua maioria, honesta. Então, Lula é factóide. Foi utilizado, está sendo utilizado, para botar Jair Bolsonaro no desgaste, até que se fabrique aí a tal terceira via, se for viável fabricar. Esse é o lance.